Se bem se lembram, no último vídeo de dicas introduzi o tema castas e revelei as que mais me acompanharam nos últimos tempos. Posteriormente a tudo isto, recebi mensagens para abordar castas em específico. Uma dessas mensagens veio da parte dos vinos do Tejo que desafiaram a falar da casta Fernão Pires. E cá estou eu, de manga bem arregaçada, para vos dizer o que é que esta maluca acrescenta de bom aos pingolês. Desta forma, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da temporada 2 de Dica na Gaiola. Roda genérico e reparem que já está todo atualizadinho. É Dica na Gaiola. Em todos os vídeos da meia-gaiola o objetivo é comunicar para o consumidor final, sem ir para o lado técnico. Falando a linguagem que todos nós entendemos, através do ângulo certo. Neste caso, para quem quer escolher um vinho bom tendo em conta as respectivas preferências, para quem quer saber o que vem dentro do pingolês e para quem pretende pousar o copo e dizer Categoria, que bela bomboca. Mesmo no tema castas, eu irei sempre abordar o que mais nos interessa enquanto consumidores e não o lado agrícola ou de produção. Agora, vamos ao tema. Só um breve contexto. A casta Ferdão Pires é uma casta branca das mais plantadas, se não mesmo a mais plantada em Portugal. E é a casta com mais expressão na zona dos vinhos do tempo. Ah, não. Então acham que eles me iam desafiar para falar de uma casta predominante de outra zona. Dez anos, pá. Por experiência própria e dentro daquilo que consumi, a casta Ferdão Pires atua muito bem em vinhos jovens e isso nota-se sobretudo na libertação dos aromas. Uma coisa bem frutada ou mesmo floral, mas está ali um cheirinho bem ativo e vivo. No mundo das castas acontece uma coisa engraçada que é as castas ganham o nome noutras zonas e são conhecidas de outra forma. Isto é um pecado como se o Fernando Pessoa tivesse sido, em tempos, padroeiro dos ectrónimos vínicos. Por exemplo, a casta Ferdão Pires é também conhecida como a casta Maria Gomes. Ferdão Pires? Maria Gomes. Já viram o que é? Numa zona és o Ferdão Pires, depois passas a localidade e és conhecido como a Maria Gomes. Olha, vem ali o Ferdão. Olá, Ferdão. Lá vai a Maria. Adeus, Maria. Antes da localidade de Ferdão Pires, depois da localidade de Maria Gomes. E assim sucessivamente com outra estante. Outro sinónimo da casta Ferdão Pires é Gueiro. E esta casta tem mesmo ar de ter sido batizada pelo Fernando Pessoa com um copa mais no bucho. Nem sempre sou igual no que diga e escrevo, mudo, mas não mudo muito. E tu chamas-te Alberto Gueiro. Outro nome associado a Ferdão Pires é Ferdão Pirão. Não por ser sinónimo da casta, mas por ser um estilo de vinho que é feito com a casta Ferdão Pires. De qualquer das maneiras, eu acho que Ferdão Pirão é a casta Ferdão Pires, no Carnaval do Rio, a dançar a música da Piradinho. E aí, como você se chama, cara? Ferdão, Ferdão Pirão. Outra coisa que acontece no mundo das castas é que a descrição e as características das mesmas parece que foram recolhidas através de uma entrevista para o Big Brother. Ferdão Pirão Pires defina o seu cacho. Medianamente compacto. Como é a nível de bago? Arredondado e polpa mola. Clima favorito. De moderado até quente. Desde que haja umidade no solo, está top. Quais as suas fraquezas? Muito sensível à seca, à traça da uva e à cigarrinha verde. Vocês acham que eu estou a brincar, mas isto é mesmo a sério. Defina o seu porte. Horizontal e semi-ereto. Como gosta de se apresentar em público? Em vinhos brancos, levos e de baixo teor alcoólico, ou então encorpados e uma cor bem saturada. Mas não sou esquisito. Monte-me em colhetas tardias, licorosos e espumantes. E agora, não creem de ser vago, porque para além das castas há mais variáveis envolvidas até ao produto final, até ao vinho no copo. Mas, se encontrarem Fernão Pires dentro de um pingolê do Tejo, idealmente estarão a degustar um vinho jovem, de aroma frutado, floral. O perfume que esta menina liberta habitualmente é lima, limão, laranja, tangerina, muito à volta do chitrinho. E aqui, temos dois exemplos de vinhos do Tejo com Fernão Pires. 1.836 Branco, da Companhia das Lesírias, um vinho de 2017. E, Bridão Cunheita Tardia, 2017, um vinho da Adega do Cartacho. Agora, digam-me em que vinhos é que já saborearam a casta Fernão Pires. Se ainda não provaram, mas querem escrever alguma coisa, escrevam Meia Gaiola, tu és um fernão gênio. E antes da retirada, o apelo. Já sabem, votem no vosso preferido, etc, etc. Deixem lá isso. Ajudem em Meia Gaiola. Façam like, partirem o vídeo e escrevam sugestões de temas que gostariam de ver esclarecidos numa próxima dica. Agora, se me permitem, eu já volto. Vou só abrir outra. E digam-me na Gaiola. E digam-me na Gaiola.